O ministro Raul Jugma anunciou que o governo vai lançar na semana que vem um sistema nacional de boletins de ocorrência a partir da integração progressiva das bases de dados dos estados. Queremos ter a capacidade de qualquer lugar do país saber em tempo real quando se deu uma determinada ocorrência. E nós vamos caminhar cada vez mais nesse sentido. Agora, com o SUSP, permita voltar ao SUSP, passou a ser lei. Ou seja, os estados têm que enviar dados sob pena, inclusive, de omissão em termos administrativos, de ser punido aquele que não enviar os dados. Jugma destacou as principais ações do Ministério da Segurança Pública após quatro meses de criação da pasta, como o resultado de ações articuladas e integradas entre as polícias. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrante, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro Raul Jugma também falou da importância da criação do Sistema Único de Segurança Pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor, que pode chegar a 4 bilhões e 300 mil reais em 2022. Ele também destacou o lançamento de concurso público com novas vagas para as polícias federal e rodoviária federal. E aí